Beleza, eu já tô aqui na Steam, vamos começar com Marvel Avengers, galera. Esse aqui tá 13h39 na Steam, mas lembrando que o servidor deles vai fechar no dia 30 de setembro, então você só vai poder começar a jogar ele offline, beleza? Esse daí ele tá com umas críticas bem neutras, né, porque o modo história não é assim tão bom, porém com os amigos ficava melhor, só que fica em mente aí que os servidores vão ser fechados, então você não vai mais poder jogar com os amigos, ok? Porém, eu curti e achei Laurinha, recomendo ele. O segundo aqui vai ser o Far Cry 4, galera, na verdade o Far Cry 4 pra baixo, tá? O 3, o 1, o 2, tudo tá abaixo de 20 reais, mas o 4 em questão aqui tá 17,99, beleza? É um dos melhores da série, então eu recomendo ele bastante, as críticas dele também na Steam tão bem positivas. Passando pro terceiro aqui agora, nós temos o reboot do Tomb Raider, que tá 6,99, meu parça, isso é muito barato, isso é louco, na promoção aqui, né, com as revios bem positivas, ele lançou pro PS3, pro Xbox, né, na época lá, e ele é muito da hora, galera, eu fiquei muito viciado nesse jogo, zerei várias vezes e ainda tentei platinar ele, mano, é brabo demais. Como eu comentei antes, ele é um reboot, né, da saga Tomb Raider, quando já não tinha mais o que sugar da saga, eles resolveram rebutar, mas não necessariamente pro lado ruim, ele é bem legal. Quarto agora, temos o Resident Evil 4 original, galera, que tá 9,99, isso aqui, cara, é brabo demais, tá ligado? É preço de pinga, meu brother, tu paga aí o bagulho, mano, dependendo do jogo que vocês escolherem aqui, vocês repararam que dá pra comprar dois jogos de uma vez só com menos de 20 reais, né, então aproveita aí, esse daqui eu não tenho o que falar, galera, o jogo é brabo demais, mano, é muito maneiro. E por último, nós temos aqui também o Ultra Street Fighter 4, que tá custando 7,79 na Steam, né, esse daqui também lançou PS3, eu lembro que na época que eu rodei com o meu PC da Xuxa, né, ele rodava em câmera lenta praticamente, mas eu jogava até zerar, né, então ele é muito legalzinho, eu recomendo demais, é brabo demais pra quem quer, né, começar aí nesse universo de luta. E esses são os jogos que eu já joguei e recomendo, né, então, espero que vocês tenham gostado aí, se vocês quiserem ver eu testando algum deles, eu tô em live de segunda a sexta, às 10 horas da noite, valeu? Te espero lá, falou!